Se liga só na relíquia que nós estamos, estamos em, em onde, como, como que nós estamos? Nós estamos pesadão, Battlefield 2, sim, o 2, porque o 4 não roda no meu PC, nós temos que ir pra onde, o 2, e, jogando no single player, por quê? Porque a porra do servidor está tudo com 10 mil de ping, então, vamos dando uma treinadinha. Pera aí, seus cuzão, tá assim tão fácil, ó, ah, viado, eu vou tentar fazer o negócio. Eita, eu, tipo, eu ia tentar mirar na primeira barrinha pra ver se a bala caía lá, se cair é porque tem drop, eu não sei se tem, mas vamos tentando, e eu quero desbloquear o outro sniper logo, não sei como é que faz, mas eu tô querendo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, por que que eu fico espontando? Eu tenho demência, vai, ele, eu acho que é coisa demais, hein, olha, vai lá, ah, tem que, caralho, caralho, pistola pra atirar em mim, mano, impossível, toma, mano, não sei se a bola cai, velho, eu fico pistola por causa disso, porque eu não sei onde que a porra da bala cai, e se a bala cai, ó lá, eu largo dele no cara, não sei se é que tá caindo a bola, ó, eu vou atirar aqui, ó lá, vai esse tempo que não dá um hitmark, ó lá, mano, ah, velho, eu tô ficando triste, obrigado, já sei o que eu tô fazendo, isso é o foda, mano, vai, 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 é, é, passou, ó lá, no globo do arrombado, não dá hitmark, que não dá porra, né, ué, tô achando que a bala cai em cima, só que, matei, porra, fazia até porque eu não matava um, aí, cara, peraí, peraí, ô, peraí, irmão, não tem que entender nada, quer saber, faça, 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 toma, 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 da ordem, adora, que dá um 애�ogado, que dá um inútil, que dá a bunda, que dá Para o dedo desses arrombados, e meu caralho, uma pedra aqui, que é invencível, eu largo o dedo nesse fila das putas, agora, á lá, ó lá, ó caralhado, boa, todo mundo, taliban talibanês sei lá como é que fala eita porra sai desse tanque porque já deu merda aё a ver ou o canal e o canal é que tem um tanque para daqui por essa porra para cá e é né 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 ó dá sei logo Deus tô fudido vou tentar pegar por aqui ó a filha da pula e agora você se pode tomar eita pula mas matei ali tô em primeiro matei 23 morri 6 volta a semi que eu vou ensaiar ó minha mira que beleza porra pera eu pera eu velho tu vai esperando ó eita ai cara tá aí até que agora puta ele já me viu nossa morreu todo mundo ai 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 tem um cara ali eu tô recarregando aaa morre pô ele vem tira até das costas como assim vai calcar aqui ah 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 meu deus minha mina é uma beleza ai ai mano eu morri nas costas véi caralho véi mebi mebi reviveu revive aee desgraçado porra Esse cara me matando lá Eeeh Eeeh Corre pra cá Viver não Corre pra cá Aeeeeee Aeeeeee Eeeh Tó Toma Eu queria de marrar mano Eita caralho Aaaaaaah véi Aaaaaah véi Aaaaaah véi Aaaaah véii Aaaaaahhh Eu queria fazer.. OOpa Valeu, pera eu Nige, Nige, pera aí Nige Nige Rai Nige Rai Oh Tô mirando, sabe que isso vai tirar um cara Toma 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 Eita porra Só vi o tiro vindo toma fila da porra vai Toma Tô triste Karrega logo porra Toma no seu porra Entra no carrinho, entra Mano, como assim não acertou o tiro Toma seu fela da foto Ali, amigo, mas também eu não ia acertar Sendo amigo, eu não ia acertar de qualquer forma Tipo, bagulho tá pegando a bandeira Os caras deixam de pegar a bandeira Eu não ia acertar andar de carro Que beleza Olha Que beleza Eita, que isso Que isso Calma 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 yy por que que o boneco tá andando pra trás? por que o boneco tá andando pra trás sozinho? parou tem como usar isso aqui não? deixa eu usar, quero usar, não tem como eita caralho, corre viagem, explodiu, tem que ser mais longe, aqui ó, caralho o chique acabou ganhando, é isso aí, primeira vitória contra o bot é, foi contra a bot, mas, fazer o que né, é o que tem pra hoje, então é isso galera, valeu, falou, ó meu cadeirinho, ó, não, pera, aqui, o meu, 41, 18, ó, isso que eu já tinha encerrado né, mas de novo, valeu, falou